Tente não rir, se você rir, tem que comentar Ela é da manga Caiu Como é que foi aí todos esses dias sem luz? No escuro, né? Amiga, amiga, amiga O cara acabou de me morder, mano Deixa eu ver Você é louca? Pra que eu vou mentir pra você? Isso é coisa da sua cabeça É a ideia de suas amiguinhas aí na sua cabeça Vou dar um grau pra desestressar Você costuma usar aqui o detalhe? Não, porque eu sou evangélica Aí eu não posso, não Não, o filme é do bem Sim, sim, sim Tu tem medo do que? E tu? Sapo E tu tem medo do que? Eu tenho medo do escuro Eu quero comer você no meio da semana que vem Não, tá jogando limpo Eu nunca joguei Para com esse negócio de ser fiel Mulher não gosta de homem romântico Eu não criei filho pra respeitar as mulheres Eu criei filho pra ser aquariano nato Oi, você é menino do time, né? Sim Dá um voltinho Acho melhor Aquele instante belirante Apaixonante Nem daquela A mão se não derrama Boa noite a todos É, vou abrir aí a roda Porque não tem essa Ele vai tocar pra mim Eu vou tocar pra ele Eu voto pra craque Banrisul Ah, que difícil Que difícil Cara Eu vou dar pro Maurício O Maurício pra mim Ele foi Geralmente diz que uma zaga boa É uma zaga onde um afina E outro engrossa Dá pra se dizer que o Kahneman engrossa E você afina? Não, tá louco? É conversinha Não, não, não Aê, Rafa, beleza, irmão? E aí, irmão? Falou que não ia ser ninguém na vida, né, pai? Ó, iPhone do ano E pra mostrar que eu não tenho rancor, irmão Que eu venci na vida, ó Esse daqui é seu, pai Esse daqui é seu Esse é seu, irmão Esse é seu Tinha até foto, ó Olha só esse cara Mais um nó é na terra Pelo menos eu tenho uma casa própria Eu venci na vida Esse é seu Esse, mano, vou dar pra você Esse é o nó Ô, pai, o que que estão perguntando aqui? Que perfume você tá usando? Fala pro pessoal Então, ultimamente eu tô usando aquele lá, ô Hã? É, aquele lá, ô Gabriel, que porra que tô parecendo o Sid e Daira do Gelo? Quanto foi? Homem bonito não paga Obrigado, minha gata Ha, ha Bolso Mas o senhor deu 12,99 Ah, queiga Olha aí, a criança querendo passar a bicha Minha filha Cadê seu pai? Seu pai Vixe, meu Deus do céu Desculpa, amor É homem, ó Eu pensei que era Não, desculpa Eu pensei que era menino Por causa do caveiro Foi mal Desculpa aí Viu? Pegar mal mesmo Foi mal Desculpa, desculpa, viu? Ô, Léo, e o cara, sô? Vive duro e tá sempre querendo ir no shopping Quem? Meu Ô, Gnome, cuidado, viu? Ele tá querendo te pegar e tá subindo Quem? Meu Ô, Jajá Você viu que aumentou um réu? O quê, mano? O preço pra me matar Ô, Léo Se aquele cara lá te machucar Não repara muito, não Ele é cabeça dura demais Quem? Meu Ô, Jajá Só porque ele tá meio pra baixo O pessoal tá falando que ele tá triste Quem, mano? Meu Ô, Léo Só porque tá meio rodado Tá achando que é jogador Quem? Seu Ô, Léo Só porque ele é rápido Ele acha que é piloto de Fórmula 1 Quem? Meu desempenho na cama Terça-feira passada às nove e meia Nossa Jesus, tem que odeio Caralho, quebrou o bicho Ele saiu Tá bem? Tá bem? Tá bem? Isso ou não, chefe? Opa, valeu Ô, chefe Só isso aqui de maionese Não vai dar não Traz mais lá, pô Beleza Pegou uma melhor pra você Aqui, meu patrão Agora sim Essa que eu tava falando Eita Tatá é foda Tatá tem bota Filho tá aio Que filho? Filho tá aio Tatá é foda Abe Tia da foda Tatá é foda Boa noite Sangue de Jesus Vai botar a roupa, doido O cara pelado Meu Deus do céu O cara pelado Só de chinelo E ele tá com as tatuagens no peito Ô mãe Oi Você prefere que eu saia agora E volte às quatro e meia Da manhã Ou às cinco mesmo E passe na padaria Pra buscar logo O seu pão Da manhã Vitória Você prefere Pra puta que pariu Agora Ou daqui a cinco minutos Sabe quem não ia gostar disso? Fala aí Quem? A Samy Quem é a Samy? Da Educação Positiva Ela não ia gostar disso Sabia? Pode ir pra puta que pariu Com ela juntinho Se você quiser Tá doido Aí rapaziada Tô aqui filmando o Gabriel Comendo Cala a boca Tá errado Como é bom ser mãe Ai gente Mãe, você é a minha mão? O que que foi? Eu coloquei a minha mão no cu Que nóis Aí meu chapa Beleza Posso dar um pega? Claro que pode Cadê o barulho? Meu Você tem certeza Que você vai assim A festa lá de noite Vai fazer um frio Eu não vou emprestar Minha roupa pra você Amor Tá de boa Tá calor Você tem certeza? Tenho Então tá bom Você é a favor Do relacionamento aberto? Ah não Senão perde a emoção De trair né Tem alguém Fazer na cabeça dele Ai família Parece shampoo Mas isso aqui É um creme de depilação Acredita? Minha mãe só esqueceu De me avisar Cara eu adoro Ficar fazendo Essas brincadeirinhas Com a minha namorada Fazendo costinha Mas algo me diz Que eu tenho que parar Ah não cara Quem comete Fia de Nutella Do cliente? O Juninho A boca dele toda preta Uma vez aí na rua Sofrendo racismo Sofrendo preconceito Porque a pessoa Me vê andando Já corre pro outro lado Da rua Esconde a bolsa Mas isso não adianta nada Cara Porque eu vou E roubo mesmo assim Cê é louco família Acabei de achar um pesadelo Horrível mano Dois malucos Me seguindo no beco escuro Me oferecendo trabalho De carteira assinada CLT Eu tô desde manhã Me escondendo Porque vazou Meu top 3 do Spotify Agora sabem que é verdade Que eu realmente escuto O Ana Del Rey Trelo Suíste Por favor mulheres Por favor Eu não aguento mais Comer bocinha Bom meu amor Você lembra que você falou Que meu problema era seu Seu problema era meu E que junto a gente Era um só Então A gente tá com um problema Agora hein Que a gente grave Do a vizinha Fala irmão Aí um monte de novinha Gatinha cobrando 100 reais a hora Pô elas tem pin Nossa Você viu aquela mina Falando mal do Neymar Nada a ver né Eu vi Papo reto Deixa eu te falar Tu não acha melhor A gente trocar de roupa Pra gente dormir não Porque já tá ficando tarde Verdade né Já tá tarde Vai lá trocar de roupa Ô papai Eu não vejo a hora De ver ela Com aquele pijaminho de renda O que foi? Quer fazer skin care também? Ô louco Ele comprensionou Sim, fui eu que pedi mesmo A mesa, escrivaninha Papel de parede E o guarda-roupa de dez portas Ô mãe Me empresta teu cartão É pro trabalho da escola Tem nome na lista? Então não pode entrar Deixa o risco aí Tô parando Você me deu pra acabar com você Oi mãe A gente tá fazendo trabalho Valeu Chico Bento no shopping Puxa Mas esse cara amigo seu Deve de ser muito metido a besta Né primo Amigo? Que am... E aí mano E aí véi Caraca Fala aí mano Tranquilão Paz Aí eu tenho um tênis igualzinho Ele é bravo Não, valeu E tamo junto Cê é louco Caraca Aí mano Tranquilão Paz Coé Tu joga bola Lógico que jogo Cê é louco Mano Quinta-feira Sete horas da noite Lá no campinho Bater pelada Vai querer brotar Nossa Lógico que eu colo Já era Pô Vou te falar Depois tem um churrasquinho Na casa de Gabriel Mano Aqui Bota teu número aí Que eu vou te chamar lá Já é? Valeu Vou brotar Digante Ih peraí Que eu tô com o jogador mais caro Da melaca Camisa 10 Joga bonito Fala tu irmão Tranquilão Tá pra facular Paula Eu também quero a caraninha não Tu Lógico que quero Vamos embora Só beijo Aí te amo tá Também te amo irmão Vocês me perguntam Por que eu me visto assim Ou assim Me perguntam se eu sou homem ou mulher A resposta é que eu sou os dois Oi meu nome é Scar E eu sou uma pessoa bi-gênero Então pelo que eu entendi Só metade da louça é lavada Pessoal olha a maconha de 10 e de 20 ó Quando é droga todo mundo dá atenção né Um real é a barra do coelho Brincadeira tem hora Brincadeira Aí rapaziada Domingo de Pásco Vim aqui na minha sogra Meu cunhado falou que ia me dar chocolate Quero ver Dá pra ela ter isso Comprou pra tomar também Claro Que bonitinho Que bonitinho Ó Que bonitinho Caraca tirou Ó de cá Tem pra mim? Se tem Então agora tem até pra depois Que isso mulher Olha só fez tudo Não é meu A gente não sabe Ele não fechou a minha Você tá me gritando Que isso Que garota Eu tô soltando Eu tô de lá Eu tô de lá Eu tô de uma coisa Contrada Oxe Quem que é você que tá na minha casa? Uai Eu sou o cara que tá morando aqui Que você faz um ano Doido Rapaz Um ano já Tempo passa rápido demais Passa Passa Não Ano passado foi Copa Não foi? 7x1 Do Brasil ganhou Lá da Alemanha Voltou a internet? Voltou Valeu Morúcia 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 É Vambora Real Madrid vai avassar esses caras hoje Não tem jeito As meninas que quiserem conversar com o Felipe Podem clicar aqui E subir pra participar com ele Você subiu enganado, David? Não É que eu pedi pra subir com a Tiffany E acabou que subiu com ele Ah, sim Mas você não se interessa por ele Não, não Porque eu curto mulheres Mas assim Eu gostaria de fazer uma pergunta pra ele aproveitando Eu posso ser a sua mulher também Eu posso ser a sua mulher também Eu posso ser tudo Você não vai perceber nem a diferença O David É que infelizmente Aliás Felizmente eu gosto só de mulher, entendeu? Se você já ficou com homens Dê uma risadinha Ah E lá ele viu vezes, né? Vida Tem como você encostar um pouco pra lá? Eu tô quase caindo aqui Você tá com seu espaço todinho pra cá, mano Lucas? Ai, mano Eu não acredito Não acredito que esse menino fez isso de novo Sério, não é possível Cadê esse menino? Ah, não, mano Lucas Volta pra casa Mano, é porque eu peguei um viado, mano Eu amarrei ele Ele tá só se batendo Eu tô com medo de se soltar Ele fica só zoando Falando negócio Então você é intolerante à lactose Sim E você comeu uma pizza de quatro queijos com milkshake Foi Então você é burro, né? Não, porque... Oli Vou precisar de uma ajuda sua na cirurgia Cirurgia? Eu... Eu nunca... Relaxa, você se preparou todos esses anos na faculdade pra isso Ok, vamos começar Tá pronto? Pronto Oli, tesoura Pedra Nem vem que eu ganhei Se fosse mulher por um dia, o que você ia fazer? Vou gravar Ah, fazer o quê? Eu ia lavar a roupa É, mas aqui é alugado Mas vocês não pensam em comprar uma casa própria? Ah A gente já tá fechando negócio, inclusive, num sobrado aqui na frente Se você olhar bem... Fechando negócio A gente começou a ver agora, né? Mas ainda vai... Coisa de anos, vai demorar Mas e aquele sinal de 30% que a gente já deu? Mas e aí, vocês pensam em ter filho? Quando que vem o bebê? Ah, a gente pensa sim, né? Mas não agora É, até porque você vai colocar 150ml de silicone semana que vem, né? Nossa, que legal, sério Onde você vai colocar? É, não era pra falar Achei que era só pra não comentar da Lipolade Mariana veio aqui em casa essa semana Jura, amiga? Como é que ela tá? Faz tempo que eu não a vejo Ah, ela pintou o cabelo, tá bonita E a Mariana é aquela que você comentou comigo, né? Que tá traindo o marido com o jogador do Bragantino Não, essa é outra Mariana Ah, mas vieram duas Mariana aqui em casa? Vieram Conhece o Bragantino? Tímido Ai, amor Você filmou? Ai Você filmou o quê? Eu me machuquei Pronto Aí o senhor vai dizer assim pra ele Eu sou o bisavô da criança E eu acho que é uma menina Liga pra ele Eu sou o bisavô da menina E eu acho que é uma criança Eu acho que é uma menina Quem aí mais também gostaria muito de correr de um jeito bonito Igual a maioria das pessoas corre E eu queria muito saber correr de um jeito bonito Bom demais, Karen Vai Ih, camarada Vou ter que ir, tá? Minha filha tá aqui, tá? Valeu Tamo junto Vou falar, filha Me ajuda aqui nesse dever de casa? Claro que eu ajudo Olha só, você pode contar comigo sempre, tá? Pra tirar dúvidas e tudo mais Eu tô aqui Vai, qual é a questão? Essa aqui, ó Hum, tá bom Trãozinho, duas pizzas, quatro mil Tá, vamos lá Digamos que você tem duas pizzas Pode ser calabresa, marguerita, o que tu quiser E aí você tem quatro amigos Quantas fatias você vai dividir pra todo mundo comer? É que eu não sei qual o cálculo Mas é multiplicação, ó Quatro vezes dois Dá quanto? É... Juliana, isso é matemática básica? Calma, pê Ué, tá nervoso? Não, 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 é oito Ah, tá, quase caí duro na tua frente Tá, aí oito Mas não tem essa alternativa Obviamente não tem essa alternativa, né? Tu vai ficar sem comer? Todos os seus amigos vão comer vendo você? Não te ensinei assim, não Mas como é que faz, então? Eu já te falei Não falou não Ah, aí tu quer que eu faça tudo também? Pra você Esse pimentão aqui, ó Esse é de Tobias Esse aqui, Bob É seu Esse aqui é seu, Bob Mas você vai querer comer ou vai querer dar algo, hein, Bob? Vai dar quem, hein? Esse pimentão aqui? Ah, Tobias? É ele? É? Pegue, Tobias Você vai comer agora dois, Tobias E esse aqui é teu, Belinha Tu vai dar a quem, Belinha? Também? Vai dar a Tobias também? Pronto, Tobias Você vai comer três pimentão, Tobias Pegue Belinha Belinha lhe deu E esse aqui É seu, Bob Você vai dar quem? Você vai dar ele também Fale com ele primeiro Pra ver se ele vai querer, né? Fale E aí, você quer, Tobias? Pronto Tobias vai comer os quatro Olha a cara dele Ele não gostou não, viu? Ele ficou zangado aí Quer chorar? Ei, ei Olha por onde você anda Opa, desculpa aí, mano Foi mal Opa, foi minha Comi metade Vou deixar o resto pra comer depois Como assim? Comer o quê? De novo, cara Cara, não posso ir de essas coisas não, cara Pera aí O almoço tá pronto Você prefere comer assistindo ESPN ou Sport TV? ESPN ESPN? André Eu também concordo que o leite fica muito mais bonito pra fora da geladeira Mas o que você acha de a gente guardar pra ele não estragar? O leite estraga pra fora da geladeira? André A comida chegou Você vai querer descer pra pegar de tênis ou de chinelo? Pega o chinelo do Palmeiras Tá bom André, eu tô atrasada Você prefere me levar no salão fingindo ser o Toretto ou o Brian? Brian Não sou careca? Então vamos André, vamos sair Coloca sua camisa Eu não gosto dessa camisa Você não sabe quem tem uma igualzinha Quem? O David Beck É, mano Que audácia E na minha presença Você tá pensando que vai ficar assim? Eu vou atrás de você agora Eu ontem tive tanta sorte Mãe, vem cá Com vocês Roberto Carlos Quando a gente ama alguém Aqui Estamos aqui Estão com Covid? Gostosa Homem tem que ser alfa que nem eu Por exemplo Minha mina mandou uma mensagem pra mim assim Ai amor Acabou a pilha do meu vibrador Vem pra cá E eu atravessei a cidade Às duas horas da manhã Pra levar a pilha Tô aqui na parada de ônibus Pra sair fora Vocês ascones vão parar Com vocês Ave Maria Ei, ei Tu ascones vai parar pra nós Tu acha? Polícia? Não, uma Mas polícia não Aí você bagunçou, né? Esse elemento chamado Elon Musk É um vagabundo Que delícia Que isso, é de comer É de comer, é de comer Nossa, que delícia É de comer Ô mãe, é de comer Que isso, que delícia Meu Deus E aí gatinha Tem uma novidade Terminei com minha esposa Agora eu sou todinho seu Você terminou? Foi pra ficar contigo Pois eu não quero não Porque eu não gosto de homem solteiro Como assim? Desgraçado Fica aí sem os dois Xabiu Amor Amor Que foi desgraça? Tô escrevendo um post Pra você De amor Espera um pouco Pai, eu já falei pra você Que ele nunca usou droga Dá pra ver que é você Que mandou mensagem As ideias, coroa Amor Eu quero peidar Amor, eu quero peidar Mãe, por que não peida? Porque eu tô com medo De fazer barulho Tá, eu vou desfazer com a colher Olha logo Um, dois, três e... Um, dois, três e... Pra você também Pra você também Bora, vem logo Amor Se açaí tem gosto de terra Eu sou uma minhoca Pô, meu Deus Dois pinchezinhos brigando Eu não tenho dinheiro, Thiago Não mexe aí nas coisas O que é isso, mãe? Uma pita Essa é de botar no xerê, bestado Mãe, eu não acredito Que o Léo tá dessa grossura, mãe Olha É igualzinho a pica do Hulk Tiago é o panela de pressão O que tu tá fazendo, Thiago? Fazendo um montinho de areia aqui com o neném Depois eu quero conversar contigo O negócio que eu vi no teu celular Terminar de fazer aqui o montinho, tá? Sim, Thiago Toda não terminou aí, não Não tem paciência, não, Esmeralda É, agora eu falei que depois eu vou aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto